Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer as novidades do Minha Natura do Ciclo 2, 2020. Muitas novidades aí, o Guia da Consultora de Beleza de Sucesso. E na capa traz a casa e a amiga consultora de beleza de amante de Espírito Santo do Pinhal em São Paulo. Você que é uma consultora de beleza, a consultora que for mais treinada Natura vai escolher em duas consultoras, uma para primeiro semestre e a outra para segundo semestre em 2020 para ser capa do Minha Natura. Corre e faça os treinamentos. Aqui, meus amores, olha, 2 Natura Homem somente neste ciclo. Você consegue passar um pedido mínimo de 50 pontos aproveitando o combo 2 Natura Homem. Porém, você precisa colocar este código 96276. Compre já esse combo que ele vale 50 pontos. Porém, você não esquece do Crer Para Vê, porque agora iniciando esse ciclo, começou o ciclo 1, vai contar até o ciclo 20 aí para você ser reconhecido através do Crer Para Vê. Então, confira bastante mesmo se no seu combo tem itens do Crer Para Vê. Se não tiver, aproveita e coloca o seu item do Crer Para Vê aí que já começa a somar a pontuação para você ser reconhecida. Se você quiser aproveitar mais produtos da revistas aí na promoção, ok, você só adicionar o seu código do combo, você já compra as duas primeiras unidades aí com desconto bem bacana e com a pontuação também mais alta. Depois, você pode estar adicionando os códigos das colônias individuais. Se você vendeu mais Natura Homem, pode sim colocar aí, adicionar mais colônias Natura Homem no seu pedido e vai somando a pontuação. De R$ 128,90 por R$ 76,90. Menor preço do ano aí para o seu cliente. Último ciclo, para aproveitar o lucro de até 35% com o pedido reduzido. Neste ciclo, a pontuação continua reduzida e está muito mais fácil passar o pedido presencial. De 80 pontos para 70 pontos. Então, 70 pontos é o pedido mínimo para você alcançar aí a pontuação do seu nível de consultora. Aqui tem os pedidos modelos. Dois Natura Homem, vale 50 pontos. Mais dois hidratante de algodão, mais uma caixa de sabonete, já fazem aí 71 pontos. Você paga R$ 199,81. Esses combos aqui sugestivo é muito bacana, viu meus amores? Muito bacana mesmo. Aqui mais informações, a oportunidade de você passar a partir de 70 pontos e ganhar esta linda Necessaire aí do Natura Kayak. Olha que linda que é esta Necessaire. Ainda tem aqui informações, perfeito para todos os momentos. Um acessório moderno e que não destrói a natureza. Sim, é possível. Fabricado sem uso de água, produzido sem desperdício de matéria-prima, feito de material reciclado, com alça de mão, prático para levar aonde você quiser. E aqui, novo Luna Fascinante. A fragrância chegou para ficar e traz o exclusivo Chipre Brasileiro com um buquê de flores roxa. Olha só esse lançamento. Quanto mais você souber, mais você vai vender. Então, essas informações aqui nessas revistinhas, é muito bacana para você passar aí para o seu cliente. O Chipre Brasileiro ganha a beleza da flor da pataqueira, ingrediente da biodiversidade amazônica e a feminilidade do buquê de flores roxa. O novo Deocolônia da linha é ideal para ocasiões especiais. É super presenteável e vem em uma caixa linda. Indique sem medo de errar. E as fragrâncias incríveis, frutais e leves para o verão. Ex Frescor tem. Aproveite a promoção na revista Espaço Naturo para lucrar muito mais. Olha só que bacana, meus amores. Essa daqui é assim. Quanto mais você compra, mais você lucra. Na compra de 3 unidades, você paga a partir de R$ 25,94 em cada uma delas. As 4 fragrâncias, pitanga, açaí, maracujá e castanha, são versáteis e fáceis de agradar. Maquiagem aqui com o Marcos Costa, o maquiador Marcos Costa traz dicas exclusivamente aí sobre Natura Una. Uma maquiagem de alta performance e longa duração que trata ao mesmo tempo que maquia. Aqui as informações sobre os treinamentos aí, as meninas consultoras aí da Natura estão ligadinhas, meus amores. Fazer os treinamentos que vocês vão receber brinde. Você pode ser reconhecida aí como influenciadora digital. Então é muito bacana que você faz esse treinamento. E também fala aqui do programa Destaque para reconhecer sua dedicação. Você pode ganhar acessório exclusivo, uma noite de reconhecimento inesquecível, uma super viagem para a convenção consultora. Você pode concorrer em 3 categorias. Volume, total de pontos acumulados entre os ciclos 1 e 20 de 2020. Superação, crescimento do volume de pontos acumulados em relação ao ano anterior. E crer para ver, pontos acumulados da linha entre os ciclos 1 e 20 de 2020. Participe, você precisa estar com o cadastro ativo e ter pelo menos um ano na consultoria de beleza. Aqui são as consultoras que já se destacaram. E aqui as imbatíveis. Você vai comprar o combozinho aqui primeiro do Natura Homem. A segunda promoção imbatível é o essencial tradicional que você vai poder comprar duas unidades. A terceira promoção imbatível é o biografia. Estou amando aí. São cinco imbatíveis somente de perfumarias. Então, a terceira é o biografia masculino. É o biografia feminino. Você vai poder comprar duas também, tanto o feminino como o masculino. E... A quinta é o ilia. Deu parfum ilia secreto. Você vai poder comprar até uma unidade por este valor. Confere aí na revistinha de vocês quando chegar. As formas de parcelamento, consultora semente bronze, 21, 42 e 63 dias. Consultora prata, ouro e diamante, 30, 60 e 90 dias. A partir de 80 pontos, você já resgata aqui materiais de apoio. E viagem perfumada, meus amores. Olha só, inédito para todos os níveis de consultora. Todos os níveis vão poder participar desta campanha da viagem perfumada. Pronta para chegar lá? Você mais Natura, mais Europa. Uma viagem inesquecível. Viva essa experiência única em Barcelona, na Espanha. Chegou, levou, acumule gotas em perfumaria do ciclo 1 ao ciclo 3 e conquiste seus vales pontos para resgatarem produtos. No fim da campanha, quem acumular mais pontos dos ciclos 1 ao ciclo 9, fará uma viagem exclusiva para Barcelona. 20 consultoras de beleza e seus acompanhantes viverão uma experiência que só a Natura pode oferecer. Para participar da campanha, será necessário concluir a trilha de treinamento de perfumaria, disponível no site Consultoria e no aplicativo Consultoria Natura. E aqui nas últimas páginas, o material de apoio, a amostra, kit de demonstradores. Tem também as bolsas, os estojos demonstradores, as revistas dos ciclos seguintes. Também tem os combos de una, as sacolas. Produtos com último ciclo de venda. E aqui na capinha, aqui atrás, tem as informações, faculdade aí para a consultora, através do Crer para Ver. Vale muito agora começar a ano de 2020 com a faculdade, com novos treinamentos. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau!